R.H. é pra mulher, viado. Não tenta um homem entrar no R.H., tá ligado? R.H., homem que trabalha no R.H. não passa credibilidade, confiança, brabeza. O moleque do R.H. descia, andava na produção, mas já ficava encarando ele e falava assim, se esse maluco mandar nós embora, já vou chamar no bigode, viado. Já vou chamar no bigode. A outra, já do lado, já tolava assim, ele vai pensando que eu não sei qual é essa família dele, não, tia. Tá pensando. Não passa credibilidade, tá ligado? E ele passava aqui do lado, aqui assim, e ele ia ficar o maluco aqui falando do lado. Ele disse, se me mandar embora, vou fazer você conhecer os mamonas, mentiu? Agora, mulher, mulher, onde eu trabalho, pai, as minas do R.H., as mortes lá, tá ligado? As mortes do R.H., viado, as minas desse na produção, mas não, 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 não tem contato visual, não, não, não. Abaixa aqui, abaixa aqui, abaixa, abaixa, nas mídias até que tá trampando, opa, filhão, filhão, passando, passa a ferramenta, passa a ferramenta.